Nós estamos em Lucas capítulo 8, agora sim eu convido você a orar comigo para lermos a palavra de Deus. Deus nosso Pai, te damos graças pela tua palavra que nos chegou, encontrou lugar no nosso coração. A ela respondemos com fé e ela tem produzido frutos em nós para a glória do teu nome. Muito obrigado Senhor. Que nesta noite a tua palavra nos alcance, produza mudanças em nós, para vivermos segundo a tua vontade e vivermos para a tua glória. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 8 verso 40. Jesus está a caminho e então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos seus pés, implorando-lhe que fosse a sua casa, porque sua única filha de cerca de 12 anos estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás de Jesus e tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. Então, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés, aquela mulher. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então, ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz. Esse é um dos belos textos da palavra de Deus, que explica inclusive o que é que vimos fazer aqui, não apenas nessa noite, mas todas as vezes quando nos reunimos. Vivemos na presença de Deus. Todo o tempo, em todo lugar, nós estamos na presença de Deus. Mas se estamos certos, pela palavra de Deus, e cremos que Deus é uma pessoa. Embora estejamos todo o tempo na presença de Deus, não estamos todo o tempo conscientes de estarmos na presença de Deus. E não estamos todo o tempo, até porque não estamos todo o tempo com a nossa atenção focada e dedicada, quase que exclusivamente a Deus. Estamos na presença de Deus. Mas não é sempre que estamos tocando em Deus, ou sendo tocados por Ele. Esse texto, que conta a história da mulher, que veio tocar na orla, ou na borda do manto de Jesus, Ele contém mensagem cifrada. Lucas, ao narrar essa história, sabe exatamente o que está narrando, porque está fazendo uso de toda a história de Israel. E de toda a compreensão de Israel a respeito do seu Messias. E dos símbolos da experiência com Deus, desse povo de Israel. Note, por exemplo, que a primeira pessoa que aborda Jesus é Jairo, o dirigente de uma sinagoga. Um líder religioso judeu. E essa mulher que toca na borda do manto de Jesus, traz consigo convicções e revelações. Por exemplo, foi instrução de Deus para Moisés que todos os judeus deveriam acrescentar fios nas quatro pontas dos seus mantos, dos seus mantos, prolongamentos. Estes fios eram chamados de tzitzit. Tzitzit. Números capítulo 15, há esse registro claro. Que os mantos que revestiam os homens deveriam ser prolongados em suas pontas por fios. Deuteronômio capítulo 22. E estes fios eram símbolos da relação de Deus com Israel, seu povo. E símbolos da relação do povo com Deus. Para que quando as crianças perguntassem, o que significam esses fios? Esses tzitzit. Se os pais respondessem, representam o nosso pacto de aliança com Deus e o pacto que Deus fez conosco. Nós guardamos os seus mandamentos e mantemos os nossos corações fixos em Deus e na vontade de Deus. Estes fios prolongados de nossas vestes nos lembram isso. Mas Malaquias, o profeta, no capítulo 4, versículo 2, diz que o Messias, quando chegasse, traria cura nas suas asas. E que aqueles que se colocassem sob as asas do Messias, seriam abençoados por ele. Mas Malaquias, no capítulo 4, versículo 2, usa a expressão tzitzit. Ele diz, literalmente, o Messias trará cura no seu tzitzit. Por isso que essa mulher, quando vai tocar a borda do manto de Jesus, a ponta ou o fio de prolongamento das vestes de Jesus. Quando essa mulher vai e se aproxima de Jesus, para tocar o tzitzit do manto de Jesus. Ela está dizendo, esse é o Messias. E se eu tocar na borda de sua veste. Ele que traz cura sob suas asas. Vai me abençoar. Essa expressão do manto de Jesus, é também simbolizada, por exemplo, quando Isaías, o profeta, está no templo. E ele, quando está em oração no templo, percebe que o templo se encheu da glória de Deus. Como se o manto das vestes de Deus, se prolongassem até a terra e cobrisse o templo com a glória de Deus. Por isso é que essa mulher sabe, e Lucas, o evangelista, também sabe. Que tocar, na orla do manto de Jesus, é tocar na glória de Deus, do seu Messias. É tocar no poder de Deus. E principalmente, é tocar no coração misericordioso, compassivo, amoroso, de Deus. Essa mulher toca na orla do manto de Jesus, como quem toca em Deus. Ela sai de sua casa, e sai de dentro do seu sofrimento, e conscientemente, ela vai em direção a Jesus. Com o propósito definido, de tocar na orla de sua veste, porque sabe quem é Jesus. É o Messias, é o Messias, que traz a cura no seu tzitzit. Ela vai com fé, e toca na certeza de que será curada. E é curada. E quando o fato se consuma, Jesus diz, alguém tocou em mim. O Pedro diz assim, alguém não Jesus, um montão de gente tocou no Senhor. Muita gente tocou no Senhor. O Senhor está no meio de uma multidão. As pessoas estão esbarrando no Senhor, a todo tempo e a toda hora. E Jesus diz, há uma diferença entre esbarrar em mim, e tocar em mim. Há uma diferença de estar no mesmo ambiente que eu estou, e tocar em mim. Há uma diferença muito grande entre estar no meio das pessoas que tocam em mim, e tocar em mim. Alguém tocou em mim, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Eu sei que acabei de abençoar alguém, e eu quero saber quem foi. Os paralelos não podem ser mais óbvios, não é? Nós nos reunimos ao redor do Cristo ressurreto. Jesus prometeu que quando estivéssemos reunidos dois ou três em seu nome, ele estaria no meio de nós. E eu não sei quanto a você, mas se há alguma razão pela qual eu saio da minha casa e venho aqui, é porque eu quero tocar em Jesus. E eu quero ser tocado por ele. A Bíblia Sagrada diz, linguagem e ensino do apóstolo Paulo, que quando nós nos reunimos, um tem salmo, um tem doutrina, um tem revelação, um fala numa língua estranha, o outro interpreta, um tem o dom da cura, um tem o dom do milagre, um tem o dom da fé, e nós nos reunimos e nos encorajamos mutuamente, nós nos ensinamos mutuamente, nós nos abençoamos mutuamente, porque estamos reunidos em nome de Jesus. E diz o apóstolo Paulo, na primeira carta aos coríntios, os capítulos de 12 a 14, que esse ajuntamento, um ajuntamento como esse aqui, ou como um ajuntamento do seu pequeno grupo na sua casa, ou como um ajuntamento da sua reunião de oração com a sua família, esse é um momento de manifestação do Espírito Santo de Deus. Em que o inusitado de Deus acontece, pode acontecer. É por isso que nós nos reunimos e invocamos o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós nos reunimos e nos preocupamos com o ambiente. Preocupamos em focar a nossa atenção naquilo que vimos fazer aqui. Nós nos reunimos esperando, aguardando, a ministração do Espírito Santo de Deus. porque tocar na pessoa de Jesus é tocar na glória de Deus, no poder de Deus, no coração de Deus. E recebemos então a ministração do Espírito Santo de Deus. Por isso nós nos reunimos. Nós não somos um clube. Nós praticamos a sociabilidade, mas nós não somos um clube social. Nós não somos uma escola de filosofia, de teologia, de ética. Embora tenhamos discernimentos filosóficos, princípios éticos e revelação teológica, nós não nos encontramos para aprender coisas a respeito de Deus. Apenas. Nós nos encontramos e nos reunimos para tocar no Deus a respeito de quem aprendemos. Nós não somos uma ONG. Nós não somos uma instituição filantrópica. Nós servimos, compartilhamos os nossos recursos da maneira mais inteligente que podemos com o nosso próximo. Mas nós não somos uma ONG. Nós não somos uma comunidade com vocação política. Embora nossa presença na cidade faça diferença para a qualidade da vida na polis. E deva influenciar aqueles que governam a cidade. Mas nós não somos uma comunidade com vocação política. Nós somos a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós desejamos tocar na pessoa de Jesus. E nós nos reunimos atentos e disponíveis para aqueles que querem tocar na pessoa de Jesus. Por isso quando nós dizemos preste atenção no que está acontecendo. Evite o falatório. deixe a sua criança no ministério infantil. O que nós estamos querendo? Focar a nossa atenção. E não criar embaraços para as pessoas que querem tocar na pessoa de Jesus. Porque nós estamos aqui porque nós queremos tocar em Jesus. E se vamos tocar em Jesus algumas coisas precisamos entender com essa mulher. A primeira é que nós devemos ter uma profunda consciência de quem é aquele em quem tocamos. Jesus é Deus feito homem presente no meio de nós. Nós tocamos em Deus e atende o nosso Deus pelo nome de Jesus o Cristo. Jesus é Deus Ele não é o nosso mestre apenas não é o nosso senhor apenas Jesus é o nosso Deus a Ele nós adoramos como quem adora um Deus porque Ele é Deus então nós tocamos em Jesus nós estendemos as nossas mãos para tocar em Jesus porque Ele é o nosso Deus nós precisamos ter a intenção de tocar não é eu vou lá para ver no que vai dar eu vou lá desplicentemente estarei lá eu vou lá para ver se alguma coisa acontece comigo é verdade que muitas pessoas que se achegam ao ajuntamento da fé são surpreendidas pela graça e a misericórdia de Deus mesmo desplicentes mesmo desatentas mesmo desfocadas mesmo com intenções diferentes do que a intenção fundamental e essencial de tocar em Deus e de olhá-lo de contemplá-lo face a face há muitas pessoas que são surpreendidas pela misericórdia e a graça de Deus e são tocadas por Deus mas essa mulher ela não está displicente não está desatenta ela está intencionalmente a caminho de Jesus e se alguém enquanto ela estivesse estendendo a mão para tocar em Jesus perguntasse e aí por que você vai fazer isso? ela diria porque ele é o Messias ele traz cura nas suas asas e eu preciso que ele toque a minha vida e me abençoe é por isso que eu vou tocar nele mas você crê realmente nisso com todas as forças da minha alma ele é o Messias Jesus diz à mulher a sua fé curou você ela sabe em quem toca ela sabe por que toca e ela sabe como toca mas havia uma coisa que ela não sabia o que ela não sabia é que o Senhor nosso Deus não é um distribuidor distribuidor de bênçãos é alguém que quer relacionar-se conosco e não apenas interessa a ele que nós saibamos quem ele é mas interessa também a ele saber quem nós somos Jesus não se satisfaz em distribuir bênçãos ele quer contato ele quer relação de afeto ele quer olhar nos olhos ele quer saber seu nome ele quer saber da sua história de dor ele quer saber por que você está tocando nele aí ele diz alguém me tocou quem foi essa mulher praticamente tentou roubar uma bênção de Jesus e Jesus virou-se para ela e disse não, não, não é assim que funciona filha diga para mim o seu nome diga para mim quem você é você quer tocar em mim no poder do meu pai no coração do meu pai então olhe para mim venha relacionar-se comigo esse evento dessa mulher aqui se repete milhares 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 de vezes onde o evangelho de Jesus está presente quando duas ou três pessoas se reúnem e invocam o nome de Deus em nome de Jesus sabem com quem estão falando derramam intencional e conscientemente o seu coração na presença de Deus e o buscam com fé estas pessoas estão se expondo a ministração do Espírito Santo de Deus tocar em Jesus faz toda a diferença e ser tocado por Jesus é o que mais devemos aspirar na vida por isso nós nos reunimos aqui mais uma vez esta noite e por isso centenas de pessoas nos acompanham ao vivo pela internet onde elas estão agora elas ouvindo a palavra de Deus podem do lugar onde estão estender a sua mão com fé para tocar na pessoa de Jesus é isso que nós fazemos aqui e eu convido você a tocar em Jesus hoje a noite porque ele está aqui Jesus está aqui embora não estejamos necessariamente sensíveis a sua presença mas ele está aqui é possível que você esbarre com ele mas não toque nele e é bem possível que quando você chegar lá fora lá para buscar o seu carro você se encontre com uma pessoa que estará andando nas nuvens e vai perguntar a ela o que aconteceu com você e ela vai dizer nessa noite eu toquei em Jesus e Jesus tocou em mim e você e você vai dizer eu não vi comigo não aconteceu nada bom é possível com Pedro não havia acontecido nada com aquelas várias pessoas que esbarraram em Jesus e trombaram com ele no meio da multidão também nada aconteceu mas certamente onde Jesus está presente quando alguém sabe com quem está falando e estende a sua mão com fé para tocá-la é tocado por ele e isso faz toda a diferença digo de mim não é todo domingo e nem todo ajuntamento que eu saio de casa para o ajuntamento sabendo e já premeditando meu toque em Jesus às vezes eu não tenho motivo para tocar nele não é todo domingo que eu percebo que Jesus tocou em alguém que alguém tocou em Jesus vai acontecer exatamente agora isso daqui a cinco minutos quando eu pedir para você sair do seu lugar e vir aqui à frente alguns de nós ficaremos impassíveis onde estamos e diremos assim interessante esse ensino da palavra de Deus mas não mexeu comigo outros sairão do seu lugar dizendo eu quero tocar em Jesus hoje à noite e como já aconteceu centenas de vezes na minha vida enquanto eu orei pelas pessoas eu via pessoas chorando tocando em Jesus e clamando que ele tocasse em suas vidas mas eu não sentia nada a coisa mais ridícula e estranha é quando eu estou aqui a banda está dirigindo louvor aqui do meu lado tem uma pessoa chorando ou tocando em Jesus ou sendo tocada por ele e passa pela minha cabeça quando será que foi o jogo do Santos que coisa mais absurda e ridícula mas é assim não é sempre que eu toco em Jesus ou Jesus me toca mas uma coisa é certa toda vez que eu estou aqui eu sei que Jesus está e toda vez que eu estou aqui eu sei que alguém vai estender a mão com fé para tocar nele e toda vez que eu estou aqui eu sei que ele vai tocar em alguém às vezes esse alguém sou eu às vezes quem estende a mão com fé para tocar em Jesus sou eu mas não poucas vezes eu sou como Pedro ali em volta de Jesus observando maravilhado pessoas tocando em Jesus e sendo tocadas por ele eu tenho certeza que depois desse dia nunca mais a companhia de Pedro para com Jesus foi a mesma ele nunca mais andou displicente ao fato de que a qualquer momento alguém poderia tocar em Jesus e Jesus poderia tocar em alguém é assim que eu me reúno todos os domingos em todas as reuniões de oração todas as vezes que estou com alguém que junto comigo invoca a Deus em nome de Jesus essa é uma boa hora de tocarmos em Jesus e ele tocar em nós então eu faço um convite a você essa mulher carregava uma hemorragia sangrava havia doze anos a menina filha de Jairo era da idade de doze anos esse doze tem alguma coisa na bíblia mas se você traz alguma dor alguma angústia alguma dúvida alguma necessidade algum peso no coração e está reunido aqui conosco hoje à noite ou está acompanhando a vida pela sua casa se há alguma coisa no seu coração que mobiliza você a tocar em Jesus essa é a hora se é que você já não o tocou e se é que ele já não tocou em você então nós vamos cantar e não vamos fazer climão nós vamos cantar uma música de celebração tua fonte senhor me saciará do teu rio de amor minha cura virá nós vamos ficar em pé nós vamos cantar e enquanto nós cantamos eu encorajo convido você estimulo você a estender a sua mão e tocar em jesus e dizer assim senhor jesus o senhor sabe porque é que eu estou tocando no senhor hoje à noite qual é a razão porque eu estendo a minha mão na tua direção e eu quero tocar no senhor mais uma vez para que o senhor toque a minha vida não é do meu feitio nunca foi espero que nunca seja lhe fazer promessas em nome de deus quem promete é o senhor nosso deus que vai acontecer com a sua vida não faço a menor ideia mas eu posso lhe garantir pela palavra de deus que tocar em jesus e ser tocado por ele faz toda a diferença não tenha medo de tocar em jesus mas se tocar em jesus o pode me acontecer só pode acontecer coisa boa meu irmão minha irmã só coisa boa então enquanto nós louvamos a deus que aliás o salmista diz que no meio dos louvores deus que quer dizer que ele habita no meio dos louvores quando nós não estamos em louvores ele não está habitando ele habita o tempo inteiro mas no meio dos louvores ele manifesta sua presença o tempo da adoração do louvor a deus é um tempo propício para ele abençoar aqueles que o buscam então nós invocamos a deus em nome de jesus e esperamos em fé a ministração do espírito santo de deus pra nós você pode sair e vir aqui à frente você pode ficar no seu lugar ou você pode obedecer o que a palavra de deus diz ao final da celebração porque a celebração acaba daqui a pouco o ajuntamento vai demorar bem mais ao final da celebração você pode procurar as pessoas do seu pequeno grupo você pode procurar dois ou três amigos ou amigas espirituais e dizer assim vocês podem se reunir aqui comigo e invocar a deus em nome de jesus para que o espírito santo de deus nos abençoe eu tenho uma razão muito forte para tocar em jesus hoje à noite e aí é o que diz a palavra de deus quando nós nos reunimos um os dons e as manifestações do espírito santo deus você decide o que você vai fazer eu só clamo em nome de jesus e pelo amor de deus não seja displicente e negligente a presença de jesus nesse lugar e não deixe de estender a sua mão em fé para tocar em jesus nessa noite porque ele vai tocar em você também então você escolhe ou toca daí mesmo ou vem pra cá ou no final pede pra alguém orar com você e que deus abençoe a vida de todos nós e de todos aqueles que estenderem a mão para tocar em jesus cristo nosso senhor hoje à noite amém e amém